Bom dia Marcos Dantas, bom dia a todos e a todas que nos acompanham. No próximo dia 12 de outubro, comemoramos o Dia das Crianças. E em face disso, nós resolvemos trazer para a pauta do direito de família de hoje um assunto sensível e bastante necessário para esse público tão especial. Vamos abordar dois elementos, alienação parental e guarda compartilhada. Como esses dois institutos vêm sendo aplicados como forma de minimizar ou reduzir os graves danos que as crianças, que os filhos sofrem em face de separação dos seus pais. Mas antes, vamos compreender rapidamente o que significa cada um dos institutos. O que vem a ser alienação parental? Alienação parental trata-se de um instituto do direito de família que ocorre quando um dos genitores age negativamente influenciando de modo negativo psicologicamente essa criança. Isso pode, a alienação parental pode ser protagonizada tanto por qualquer um dos genitores como por outros familiares ou pessoas que estejam na responsabilidade desses menores, dessas crianças. Via de regra, a alienação parental é promovida como forma de afetar uma terceira pessoa. Mas que traz como vítima primeira e a principal a criança envolvida nesse cenário. E o que vem a ser guarda compartilhada? Um instituto do direito de família que divide as responsabilidades com a criação dos filhos em face de uma separação. E como a guarda compartilhada vem sendo utilizada para reduzir a alienação parental? A guarda compartilhada compartilha o cuidado, compartilha a responsabilidade, compartilha a necessidade de cuidar. E desta forma, entende-se que reduz a possibilidade de se praticar a alienação parental. Em um passado não muito distante, as guardas eram eminentemente unilaterais e o outro genitor ou genitora tinha disciplinado a seu favor apenas o direito de visita. Direito de visitas para filhos é algo ultrapassado. A gente precisa falar de compartilhamento de responsabilidades. E compartilhar responsabilidades trata-se de guarda compartilhada. Em face disso, o direito de família, o Instituto do direito de família vem entendendo e aplicando que a alienação parental é infinitamente reduzida quando se aplica a guarda compartilhada. Era isso, Marcos. Grata pelo convite, pela confiança e feliz em ajudar. Sempre à disposição. Um abraço.